Salve seus maravilindos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui vamos falar da novidade que vai surgir aí no Dual Lynx, cara. Finalmente aí um dos melhores eventos, pra mim o melhor evento que já foi lançado no nível Dual Lynx. Estará voltando, pelo menos promete aí que o evento do Pegasus vai estar voltando. A gente vai estar mostrando a vocês o Datamine aí, mas também quero convidar vocês aí pra ter uma KC. E eu tô jogando todos os dias pelo menos 5 horas de live, isso mesmo, cara. Eu vou focar na Copa KC, vou tentar ficar entre o Top 10. Então eu quero convidar vocês a ir lá no nosso site, o link tá na descrição do vídeo. E lá tem o link da nossa live, a gente faz live todos os dias. Então não perde tempo, ativa a notificação lá no nosso site pra você não perder nenhum dia de live aí que a gente vai estar focado aí, pegando pelo menos um Rank 20 por dia, beleza? Desde já vamos estar mostrando a vocês aqui através do nosso site. Vamos estar clicando aqui e mostrar a vocês aí o Datamine. Quem não conhece o nosso site, gente, tá aqui o nosso site, né? Basta você colocar aqui na aba Datamine, tá logo aqui em cima, ó. Deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. Eu tava bem atrás daqui da minha câmera, né? Tá a aba aqui Datamine. Você clica aqui na aba Datamine e tá aqui, ó. Dia 14 do ano. No Datamine de hoje foram adicionadas novas cartas, várias habilidades e também algumas coisas de um possível evento Toon. Segue abaixo todas as novidades. Aqui temos a carta QSR. O Senhor Dragão do Mar, Gilsonodon, Gilsonodon, acho que você fala dessa maneira. É uma carta síncron, cara. Ela é muito boa. Ela é 5 estrelas, então ela é muito fácil de invocar. Eu acredito que essa carta aqui, ela pode entrar na maioria dos 5. Ela pede apenas um monstro regulador, mas um monstro não regulador, mas ele tem de ser de nível 3. Quando um monstro de nível 3 ou menos, com face para cima no campo, foi enviado para o cemitério, o ataque desse card se torna 3.000 até a fase final desse turno. E ele tem um ataque alto, ele tem um ataque de 2.300. Então, cara, esse síncron, ele parece ser um síncron bom, beleza? Não é nada de dizer, ah, vai ser meta, mas é uma coisa boa. Eu acho que a Konami tá faltando colocar mais síncron no jogo. Então eu fiquei contente com esse síncron aqui sim. Eu acho que tá joinha e ela deve investir mais no síncron, eu acho que tá faltando. Depois temos uma carta QR, que é o Guerreiro de Monoplas. Essa carta QR, o Guerreiro de Monoplas, não é uma carta tão boa. Ela é nível 3, guerreiro, o que é que ela faz? Durante o turno de qualquer duelista, você pode oferecer esse card como tributo. O monstro do tipo guerreiro que você controla atualmente, ganha 500 de ataque e defesa até a final do próximo etapa de dano que esse monstro atacar ou for atacado. Ele tem um ataque de 400 e uma defesa de 1.600. Realmente, essa carta aqui ficou a desejar. É uma carta rara pra cobrir o buraco do dente aí, né? Infelizmente, essa carta não é boa. Já o dragão aqui em síncron, eu adorei. E aqui tem a novidade, cara. Olha isso aqui. Foi adicionado novamente ao jogo todas as imagens do evento do mundo da fantasia de Pegasus. Isso pode não ser nada. Entretanto, isso pode sinalizar que talvez haja um novo evento de mundo futuro... Um novo evento dele no futuro próximo. Pra quem não conhece, cara, quem ainda não viu o Mundo Toon, cara, foi um dos melhores eventos que já teve. Teve duas vezes. O primeiro, pra mim, até... Eu fico até toda arrepiada. Porque o evento foi muito show de bola, cara. Foi realmente um dos melhores. Eu torço muito, mas muito que esse evento volte, né? Olha, queria muito aí ver o Mundo Toon de novo. Vamos ver se a Konami realmente coloca. Eu acho que o hype é grande pra ter o Mundo Toon. Na minha opinião, ela deve colocar o Mundo Toon. Eu quero muito que ela coloque. O que vocês acham? Você acha que teve algum evento melhor que o Mundo Toon? Pra mim, o Mundo Toon tá no melhor evento. Depois tem o evento PVP, que era com duelo já criado pela Konami. Aquele evento também, eu acho que ela deveria estar colocando direto. Até botar fixo aquele evento, que aquele evento foi show da piroca também. Mas o evento no Mundo Toon, cara, é evento raiz. Então eu gostaria muito de ter de volta. Mamãe Konami, hashtag, volta a Mundo Toon. Beleza? Depois temos aqui. Temos uma nova promoção no dia 23. É de 10 e 20 envelopes aqui. Eu não sei muito bem o que é isso aqui. Mas vai ser uma nova promoção aí, Mamãe Konami, querendo dinheiro. Depois lista de novos itens e personagens adicionados. Aqui tem aqui, novos personagens. O Jack Atlas foi adicionado outro, que ele já tinha adicionado. Foi adicionado, acho que mais uma cópia dele. O Monkey Monkey. Isso aqui são cartas simples, gente. Monkey Monkey, Mágico Branco Piqueiru, Alienígena Cinzento, Glarius, Monkey Monkey Rei e Criador. São cartas altamente simples, essas cartas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui, o Monkey Monkey. Acho que essas cartas já tá até no deck, cara. Que eu me lembro, já vi esse Monkey Monkey aqui. Essa carta aqui, Mágico Branco Piqueiru. Não sei se ela tá no jogo, né? Mas tem essa carta aqui também. Aí tem aqui o Alienígena Cinzento, que tá no jogo já. O Glarius também, se eu não me engano, tá no jogo. O Rei Monkey Monkey, se eu não me engano, também tá no jogo. E o Criador, se eu não me engano, também tá no jogo. Na verdade, eu tenho certeza que o Criador tá no jogo. Foi adicionado novamente, né? Novos itens. Pack Dimensão Negra. Pack Dimensão Negra não é uma nova box, não. Pack, se eu não me engano, é... Aqueles envelopes, né? Envelopes da Dimensão Negra. Esteira de envelope, News Cooper. Esteira de envelope, Copa da Magia Negra. Pack Especial. Esteira de envelope, Comemoração do Segundo Aniversário. Então, eu acho que o Pack não tem nada a ver com box. Que algumas pessoas falam, pô, você vai dar um Pack? Será que será uma box? Não. Eu acho que vai sair uma nova box. Eu acredito muito que até o Natal, a Konami deve investir em uma selection box, em box estrutural, né? Eu acho que o Black Wing deve vir em box estrutural. Eu não sei se essa habilidade é exclusiva para o evento Tag Duel, ou se essa habilidade, depois a gente vai ganhar com algum personagem. Quem sabe o Jack, né? Não sei. Restrição de outro mundo. Só pode ser usado quanto a diferença entre os pontos de vida das equipes for maior ou igual a mil. O que não é difícil. Transforme todos os monstros no cemitério do seu oponente em Servos Caveira. Essa habilidade é muito boa. Por meta atual, essa habilidade vai ser bem bacana. Talvez seja parecida com o Ixizu. E ficar com maior ou igual a mil não é difícil. Você usa até um Ciclone ou qualquer coisa. Então, você vai utilizar o Servos Caveira. Então, o cemitério do seu oponente vai tudo se transformar em Servos Caveira. Eu gostei dessa habilidade. A habilidade joinha não chega a ser talvez melhor que a tumba fechada. Porque a tumba fechada, ela conta ativa, né? Por mais que seja um turno e você ativa no seu turno, no turno do oponente, por mais que ele coloque monstros lá no cemitério, ele não vai poder fazer nada. Já essa carta não. Ela vai transformar todos os monstros que já existem lá em Servos Caveira. Depois temos aqui, ó. Parasitas Voadores. Após a distribuição das cartas na mão inicial, adicione dois Parasitas Paradice aos dois decks de seus oponentes. Na verdade, aos dois decks simples assim. Não precisa falar dos seus oponentes, né? Aos dois decks. Quem é esse, cara? É essa cartinha aqui. É o Evil 2.0, vamos dizer de passagem, né? O Evil, ele já tem a habilidade que ele coloca um ou dois. Esse aqui ele coloca dois, mas porém ele vai colocar no seu também. Então, talvez não seja melhor do que o que já existe. Retorno dos Senhores Dragões. Adicione o Retorno dos Senhores Dragões de fora do seu deck à sua mão no começo do turno. Quem é esse, Senhor do Dragão? Vamos ver aqui, como é Retorno dos Senhores Dragões. É uma carta mágica, magia normal. Escolha um monstro do tipo dragão de nível 7 ou 8 no seu cemitério e invoque Convocação Especial. Se um ou mais monstros do tipo dragão que você controla seriam destruídos em batalha ou por efeito de carta, em vez disso você pode banir esse card do seu cemitério. Cara, carta muito boa, viu? Olha, carta muito boa. Ela tem um efeito secundário excelente. Pena que ela vem em habilidade, porque se essa carta vem em carta mesmo, né? Não vem em habilidade, ia ser roubada. Ia ser roubada. Compra milagrosa. Se você tem um monstro, o herói dos elementos, no seu cemitério, a sua terceira fase de compra se torna pote da ganância. Olha o pote da ganância, cara. Ai, meu irmão. Nossa, olha isso, cara. Compre duas cartas. Vem em habilidade. A Konami colocando um pote. Nossa, toda arrepiada. Nossa, nossa, nossa. Nossa, muito, muito show. No começo do seu terceiro... No começo do duelo, três cão de assalto são adicionados ao seu deck. Cão de assalto. Deixa eu ver quem é esse cão de assalto aqui, ó. Cão de assalto, atributo Terra Besta, nível 4. Quando esse cara for destruído em batalha e enviado ao seu cemitério, você pode invocar, por uma invocação especial, qualquer número de cão de assalto do seu deck. É, rapaz. Depois temos aqui, Advento Stardust. Se o seu time tem pontos de vida igual ou menor que 2.000, invoque Dragão da Poeira Estelar no começo do seu turno, no começo do turno do seu parceiro. Use fundo e essa skill só pode ser usada uma vez por duelo. É, realmente essa skill aqui, Advento Stardust, é só para o seu duelo lá em equipe, né? Quem não conhece é o Tag Duel, enquanto você joga com NPC. Seria bacana se a Konami colocasse o Tag Duel agora em PVP, né? A gente jogando com parceria, né? Com plays, né? E não com outro adversário. Quem sabe ela não faz isso, né? Seria bacana. Se o seu time tem pontos de vida ou menor que 3.000, adicione fusão de batalha de fora do seu deck à mão do seu parceiro. Lhe usei fundo no começo do seu turno. Mago Negro Cavaleiro Dragão. Se o seu time tem pontos de vida igual ou menor que 2.000, invoque Mago Negro Cavaleiro Dragão, o começo do turno do seu parceiro. Yami Yugi, essa skill só pode ser usada uma vez por duela de Yami Yugi. Beleza, crédito do Datamining é o Yanzan, né? O nosso querido aí, José, pegou do Yanzan, beleza? Aqui tá a pasta completa com o Datamining, caso alguém queira, basta vir lá no nosso site, clicar aqui, beleza? Aí vai ter todas as informações lá da Datamining completa, todos os perfis certinhos. Então você vai lá, beleza? Então, esse aqui é o nosso site, o link do site tá na descrição do vídeo. Qualquer um pode ir lá no nosso site fazer isso. Tem um torneio aqui, mais uma vez, eu quero convidar vocês a participar do torneio aí. Inscrições gratuitas, valendo 200 dólares. O que é que vocês acham do Mundo Tum? O que é que vocês acham do Tag Duel? Você acha que pode rolar um PVP? O que é que você tá achando disso tudo? Deixa aí carinhosamente aquele like. Se não é inscrito do canal, se inscreve. E vamos fazer parte aí da Família Severance Brasil. Tamo junto e eu vejo vocês no próximo vídeo.